Pastor Glenn, o senhor pode se apresentar rapidamente? Eu moro em Londrina, no Paraná. Eu sou do Piauí, mais para perto de vocês. Eu estou aqui em Londrina há 48 anos, na Igreja Batista, na Primeira Igreja Batista. Eu tenho um cardápio muito variado, eu como de tudo. Com exceção de biolos e rim, que eu não acho muita vantagem. Tenho muito gosto de urina. Sou casado com a Carmen há 50 anos. Tenho três filhos, quatro netos. Meu hobby é escrever, tem uma meia dúzia de livros aí. Esse agora vai sair o número 29. O que mais? Gosto de bicho, de cavalo, de boi. Olha aí. Maravilha, pastor. Seja bem-vindo aí. O senhor já foi preletor do ano passado, foi a primeira vez que o senhor foi no evento, não é isso? Primeira vez. Primeira vez. Como foi a experiência de conhecer a consciência cristã? Foi muito boa. A consciência cristã é um ponto de referência no Brasil. É uma oportunidade muito grande e nós temos de ouvir homens sérios, homens que estão balizados pelo evangelho. E foi um privilégio para mim, uma honra muito grande poder participar desse encontro aí na consciência cristã. Muito bom. E o pastor Glenn, pessoal, vai estar aí conosco no próximo evento, ano que vem, em 2023. Ele vai estar com a gente, ele vai estar palestrando, deixa eu só pegar aqui, nos seguintes eventos. Ele vai estar no Consciência Cristã Homens, no Seminário de Aconselhamento Bíblico, e vai estar também participando de algumas plenárias do evento. Se você tem interesse de participar do evento Consciência Cristã, não esqueça de se inscrever. Vai lá em conscienciacristã.org.br. Para você que talvez esteja aí acompanhando, como a gente também está na conta do pastor Glennio, a conta Consciência Cristã mais o pastor Glennio, talvez você não conheça o evento. Consciência Cristã ocorre de 16 a 21 de fevereiro de 2023. Ocorre normalmente no período do Carnaval. Então, aqui em Campina Grande, o Carnaval é da Consciência Cristã. Então, aqui você tem... Na verdade, é o espiritoval, não o Carnaval. Exatamente. Exatamente. Então, a gente está acontecendo... Vai ser a 25ª edição do evento Consciência Cristã. Ou seja, já são 25 anos nessa batalha, fazendo esse evento. Então, se você tem interesse de participar, você vai acessar lá em conscienciacristã.org.br e você vai se cadastrar. É totalmente gratuito o evento, certo? É um evento gratuito. Nós trazemos aí vários nomes da teologia, pensadores, pessoas que pensam a fé cristã, que pregam a palavra de Deus, que desejam ensinar a verdade de Cristo Jesus por meio das Escrituras. Então, participe do evento. Não esqueça de se inscrever e estar conosco aí em fevereiro de 2023. Lembrando que essa live que você está aqui acompanhando, todas as quintas-feiras nós temos lives com os preletores do evento e vamos estar trazendo alguns assuntos que são assuntos que eles estarão tratando aí no evento de 2023. Pastor, vamos então iniciar o nosso bate-papo sobre o assunto. A gente vai falar sobre como fortalecer a nossa família. E aí vem a nossa primeira pergunta. Quais são as principais ameaças para a família hoje? Sabe, nós hoje temos aí três coisas que têm minado muito a família. Primeiro é o materialismo. Nós somos uma sociedade coisificada, não é uma sociedade de personalidades, mas nós buscamos coisas e o materialismo tem dominado o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. A segunda questão é o secularismo. Nós somos hoje uma geração desconectada das coisas do Espírito, das coisas de Deus. Nós vivemos muito radicados na Terra e com uma visão completamente pobre e com uma visão completamente pobre do transcendente. Nossa sociedade é uma sociedade que aspira o controle das coisas e esse secularismo faz com que nós percamos de vista aquilo que dá sentido à vida, que é o próprio Deus. E a outra questão que eu anota aí aqui é o medianismo. O que é o medianismo? É esta vida dominada pela mídia, pelas redes, pelo conhecimento periférico, que só dá algumas informações, as pessoas são rasas, tem muita informação, mas pouco conhecimento e sem contato com pessoas. Nós hoje vivemos em ilhas com o smartphone, com os aparelhos e desconectados uns dos outros. Então, eu vejo que os principais ameaças à família hoje é essa cultura voltada para o aqui e agora, para a matéria, para as coisas, sem relacionamento, sem contato, sem toque, sem afetividade e sem relação com Deus e o homem completamente preso à mídia, às plataformas, aos conhecimentos periféricos, tem muita informação, mas não sabe e não tem relacionamento. Eu li um artigo há um tempo de uma socióloga inglesa em que ela falava sobre os perigos do micro-ondas. E eu fiquei querendo saber, mas o perigo do micro-ondas é que cada um chega em casa e come num horário, esquenta a comida, eles não sentam para a terapia à mesa, não tem relacionamento. E que a gente pensava, pelo menos eu pensei, que era alguma onda que iria queimar, ia machucar, mas é muito mais sério. É que nós fizemos desse aparelho o nosso lugar individual, a mesa. Nós esquentamos a comida e não esquentamos a afetividade, não temos relacionamento. Então, esta é a grande ameaça. Nós estamos vivendo numa ilha, numa bolha, numa falta de contato. Interessante isso, porque, diante do que o senhor está falando, o que é que nós temos aí? Uma desconexão com o eterno. Exato. Temos uma desconexão com o nosso próximo e temos uma superficialização dos relacionamentos, não é? Total. Então, o que é que acontece? A base da família é relacionamento. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E isso aí, inclusive, eu fico com o aparelho ali, eu tenho um ensimesmamento. Eu estou conversando com informações e comigo mesmo e vazio de relacionamento. Eu preciso do outro. Eu tenho um algoritmo que está ali alimentando a minha imagem de semelhança. Exatamente. O algoritmo, ele me lê e me dá o que eu quero. Ele vai me retroalimentando. Exatamente. Exatamente. Isto é realmente sufocante. Sufocante. Por isso, o número de suicídios vem aumentando, as depressões é maior. Hoje, é uma das grandes tragédias da humanidade, porque ele fica em contato consigo mesmo o tempo todo, sem afetividade, sem relacionamento. eu me lembro aqui de um caso de um um daqueles homens da Wall Street, muito rico, e ele procurou um psiquiatra para fazer uma avaliação, e o psiquiatra começou a perguntar o que é que você faz? E viu que o homem passava o dia todo só trabalhando, 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 e não tinha relacionamento. e ele então disse, olha, eu vou fazer um teste aqui com você, você tem, você vive de fuga, você vai começar a ter, fazer alguma coisa em prol do outro, você vai procurar fazer, ele disse, o que que eu vou fazer? Ele disse, você, por exemplo, você vai sair daqui do consultório, vai atravessar a quinta avenida, e você encontra um cego, você vai pegar esse cego e vai dizer assim para ele, olha, eu vou, me dá o privilégio de eu ajudar você a atravessar a rua. E ele disse que quando ele saiu do consultório, ele não tinha ideia do que ele podia fazer por outros, porque ele vivia só para ele, aí, mas na verdade apareceu exatamente um cego ali na rua, e ele foi e pediu permissão para ajudá-lo a atravessar a rua. Ele disse que quando chegou do outro lado, ele começou a perceber que havia uma alegria nele que era diferente. Aí, daí para frente, ele começou a buscar contato com gente, com outras pessoas, e ajudar outras pessoas. Dentro de um mês, ele voltou e disse, estou curado, não preciso mais, não preciso mais do senhor, porque esse individualismo é sectário e ele é apaixonante, mas ele não satisfaz. Você fica voltado só para si e não tem relação. Família é importantíssimo, família é projeto de Deus e nós precisamos desse lugar, que é o lugar que Deus começou a revelar a sua identidade. Quando ele criou Adão, ele criou Adão coletivo. A palavra Adão não é o homem individual, é o homem coletivo, é o macho e a fêmea. E aquilo dizia também, olha, vocês vão ter uma prole aí, porque vocês serão uma só carne, e isso aí já aponta para uma realidade posterior que vai dar sentido à vida. Então, a família é uma coisa maravilhosa, ela reflete a própria ideia de Deus, porque nós não temos um Deus egoísta, nós temos um Deus comunitário, relacional, ele é um Deus que se interage, pai, filho e Espírito Santo, e isso é, a família tem esse modelo, um modelo de relação. Interessante, diante desse mundo, de tão poucos relacionamentos, eu estava me lembrando, o senhor falou sobre o micro-ondas, e aí, como o senhor é do Piauí, não é isso? Sou do Piauí. Piauí, isso, então o senhor deve ter experimentado na época que o senhor estava aqui no Nordeste, aquele momento do período de junho, que você vai fazer canjica, fazer pamonha, pessoal aí do sul-sudeste, aqui no Nordeste, hoje em dia, infelizmente, diminuiu muito essa tradição, mas era aquela tradição de você ralar o milho, a família se reunia, a criançada, cada um pegava um milho, começava a ralar o milho, trabalhava o dia inteiro, para no final do dia, todo mundo junto, suado e cansado, comendo uma pamonha, exatamente, era um tempo de relações fortalecidas. Muito, muito, isso é de uma importância, o trabalho familiar, essas coisas que são feitas como mutirão de família, isso traz relacionamento, vão aparecer as disputas e os pais vão tratar isso, vão aparecer as ajudas e vão ser incentivados, é de uma importância tremenda, tremenda. Interessante, diante de um mundo assim, tão individualizado e a base dos relacionamentos tão feridas e sabendo que a família tem essa base de relacionamentos, como é que a gente pode, então, fortalecer a família? Quais seriam os princípios bíblicos para a gente ajudar nossas famílias a serem fortalecidas? No livro de Deuteronômio, ali no capítulo 6, o Moisés colocou alguns princípios, ele diz, ouve, ó Israel, ouve, não é Israel aqui, é povo, é o povo de Deus, ouve povo de Deus, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, o Senhor, nosso Deus, é a única realidade que como o Senhor, até fazendo um parêntese, uma das maiores aberrações que nós temos que nós temos na Bíblia, é Pedro, Pedro, Pedro recebe uma ordem do Senhor, que ele, diante dos seus preconceitos, lá na casa, lá em Jope, quando ele estava ali naquele êxtase, teve aquele êxtase, até por causa da fome, ele viu aquele lençol com toda a sorte de animais, quadrúpteis e répteis e tal, e aquela voz que dizia, Pedro, mata e come, e aí nós temos o maior absurdo da Bíblia que é Senhor, não, por que que é um absurdo? Porque se é Senhor, não pode ser não, se é não, não é Senhor, não é? É uma contradição, então, o que que nós precisamos hoje, de princípio, é ter o Senhor, o Senhor, como o nosso único Senhor, o Senhor, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, de vivos e de mortos, então, ele diz, amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Aqui, em Deuteronômio, não existe a palavra entendimento, mas, em Marcos e em Lucas, eles registram a palavra entendimento que forma uma espécie de acróstico, café, coração, alma, força e entendimento. Esse café da manhã, esse relacionamento de amor, é porque amarás é o princípio que pode trazer a ideia de significado a família. Depois, ele vai dizer mais outras coisas aqui, ele diz, estas palavras que hoje te ordeno, estarão onde? No teu ser, no teu coração, e tu as inculcarás. Olha que coisa mais preciosa que ele está dizendo aqui. E essa palavra inculcar é como se fosse uma coisa parecida com tatuagem. Você tem que esculpir isto no coração dos filhos. Tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Olha aqui. Enquanto você está, como é que vamos corrigir esses problemas familiares? São quatro ocasiões. Assentado em tua casa. Mas, lamentavelmente, hoje, quando a gente assenta, já põe uma janela do diabo na frente, que é a televisão, tomando o tempo das pessoas, ou usa esses aparelhos, nós não temos tempo para conversar uns com os outros, para ter relacionamento. Estamos presos, prisioneiros desta coisa do mundo. Então, ele disse, assentado na tua casa, andando pelo caminho. Quando você está andando, você está ensinando os filhos, está tendo relacionamento, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nestas quatro ocasiões, nós vamos desenvolver relacionamentos familiares. Eu estava vendo uma estatística lamentável, que um pai americano, hoje, ele fala com o filho um minuto por dia. Meu Deus! Um minuto por dia. Um minuto por dia. E ele fala com a esposa, os dois, sete minutos por dia. Americano gosta muito de estatística, né? E eles são tão presos a tanta coisa, ao trabalho, depois eles vão correndo, vão fazer ginástica e depois vão conversar com os amigos, mas não tem relacionamento familiar. E aí o Moisés ainda mais disse assim, vocês precisam matar isso como sinal na mão, aquilo que você faz, entre os olhos onde você vê, e também pendurado nos umbrais das portas, para você ter no seu ambiente de família. Então, a questão é, quais são os princípios bíblicos para fortalecer a família? Intimidade com o Senhor, relacionamento com a palavra do Senhor e passar isto para as gerações seguintes. Porque hoje nós estamos muito no iclô de Sartre, naquela casa fechada, sem janelas nem portas, no mundo fechado, e falta essa comunicação. Então, nós vamos precisar de instrução bíblica, instrui teu filho, a criança no caminho, oração em família, não é só orar pelos filhos, mas orar com os filhos e vice versa, né? e frequentar uma comunidade bíblica, porque hoje tem muitas comunidades que são apenas de entretenimento e de show, não é uma comunidade que passa os princípios da palavra e que se interage na comunhão dos santos. Então, eu diria que essas três coisas aqui, que é a instrução bíblica, a oração comunitária com família e a frequência comunidades bíblicas realmente, comunidades dos santos e não simplesmente essas que você se reúne para algum show, para alguma coisa, para um entretenimento qualquer, sem qualquer significado espiritual. esse mundo que nós vivemos hoje, ela tem essa tela que está ali no nosso meio e que entra na nossa casa vários valores, vários ensinos, muitas vezes, distoantes daquilo que nós deveríamos ensinar, ou seja, no lugar de nós estarmos falando aos nossos filhos, quem está falando é aquele influenciador, é aquele youtuber, quem está falando aos nossos filhos, é aquela seriada de TV, que está falando aos nossos filhos, ou seja, o assentado no caminho está sendo com o celular na mão, muitas vezes, o sentar na mesa, os umbrais da porta estão sendo ali com a TV na sala, e a gente tem, então, experimentado esse mundo que cada vez mais tem influenciado os nossos jovens, e em consequência disso, já que a gente tem esse silêncio muitas vezes dos pais, como o senhor falou aí, um minuto por dia, é terrível uma estatística dessa, nós temos então uma TV conectada a uma geração, uma internet, uma mídia, nós temos pais vivendo suas vidas, tentando vencer os desafios da vida, e cada vez mais a distância entre essas gerações vão ficando cada vez mais intensas. perfeitamente. Como então os pais vão lidar com essa diferença nas gerações? O meu filho, eu vou conversar com ele, mas ele está ali vivendo uma outra realidade, ele vai olhar para mim e dizer assim, esse coroa, ele não vai dizer isso, hoje em dia não diz mais, mas esse coroa é um quadrado, esse coroa é um quadrado, como é que eu lido com isso? é a grande crise que as gerações sempre tiveram, e hoje nós estamos com uma crise pior, porque os filhos normalmente são mais inteligentes do que os pais, mas hoje as estatísticas estão mostrando que os filhos estão mais burros do que os pais. Isso, é a primeira geração que isso ocorre, uma pesquisa recente. Exatamente por causa desta ditadura da mídia, dos pontos de contatos fora do relacionamento com pessoas. Então, o que nós vamos precisar? Nós precisamos conhecer os valores pessoais e investir em relacionamentos. Nós precisamos verificar isso, essas diferenças precisam ser trabalhadas. Nós temos um casal na nossa comunidade que eles abduziram todos os... tudo quanto é troço de comunicação. não tem televisão, não tem iPhone, não tem nada. A criança dele lá brinca com as coisas, com coisas naturais, sai com eles, eles vão conversando, são crianças que têm relacionamento. E, interessante, eles são mais ágeis, mais inteligentes, mais perspicazes, têm mais condições de relacionar com os pais sem aquela agressividade, porque essas crianças de aparelho, elas não têm afetividade. e isso nós precisamos de duas palavrinhas mágicas, amor e firmeza, para cortar certas coisas, porque as gerações estão ficando diferentes, mas se nós, nós pais, nós avós, se nós não nos aproximarmos deles, se nós não tocarmos deles, se nós não fizermos esse movimento, mas com amor e firmeza. Nós vamos ter problemas muito sérios, né? E também estimular a interação e praticar a empatia. Uma coisa que as gerações têm tido antipatia, porque falta simpatia. Essas três palavras, elas são bem interessantes. Faltando a simpatia, eu não tenho empatia, eu não tenho essa ideia de ser coparticipante do processo. Então, nós temos que investir em relacionamento mais do que nunca, senão nós vamos ficar aí verdadeiras estátuas de conhecimento, mas sem qualquer sentimento e sem qualquer afetividade. o senhor falando sobre relacionamento é a maneira como a gente deve, como pais, lidar com esse conflito de gerações, essas diferenças e até como essa família que o senhor falou aí que abdicou das tecnologias para desenvolver relacionamentos. Hoje, uma das estratégias que muitos pais têm tomado, infelizmente, para poder, hoje, home office virou uma moda para muita gente. Diminuiu um pouco mais, mas a questão de você, eu vou trabalhar em casa, para que a criança não fique bagunçando, correndo, brincando, fazendo barulho, muitos pais caem na tentação de entregar um smartphone, de ligar uma TV, de fazer com que as crianças fiquem atentas. E aí, você tem um mundo hoje em que você tem ali família, trabalho, atividades da igreja. Muitas vezes, esse ativismo rouba de nós esse tempo de relacionamento. Tenho que trabalhar, tenho que... E na hora que... Para tentar equivaler essas coisas, eu preciso, muitas vezes, entregar a tecnologia na mão do meu filho. Estou dizendo que tem que se fazer, mas muitas famílias fazem isso. Como, então, encontrar esse equilíbrio, que eu possa estabelecer relacionamentos, que eu possa criar experiências vivificantes para o meu filho, mas, ao mesmo tempo, atender às demandas loucas, que muitas vezes tem tomado trabalho, igreja, muitas vezes também. Como é que eu faço isso? Essa é uma das grandes crises desse tempo, porque nós, logo no início, eu falei do materialismo, e nós temos dado mais ênfase ao trabalho para adquirir coisas, para ter coisas, do que em relacionamento. Então, o que acontece? Você põe uma babá eletrônica de ocupação para ele ficar quieto, mas ele está dentro tendo um vulcão de emoções e de perguntas que não tem resposta. e nós precisamos ter um tempo de qualidade, não precisa ser um tempo de quantidade, mas um tempo de qualidade em que nós estejamos presentes e mostrando e trazendo os problemas que a criança enfrenta, porque a ordem, a ordem de prioridade é Deus, depois família, depois trabalho e depois igreja. A igreja vem em último lugar. Se eu trocar isso aqui, vai ter problemas, vai ter problemas. Uma vez eu estive falando com um grupo de pastores lá no Paraguai e eu fiz uma provocação. Eu disse, olha, vocês são adúlteros. E eles ficaram meio nervosos olhando. Eu disse, sim, vocês são adúlteros. Vocês estão dormindo com a esposa do Senhor. Vocês estão só trabalhando para a igreja, igreja, você não tem tempo com a família, por isso que os seus filhos estão desse jeito. Porque vocês mudaram a ordem, isso é adultério. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com Eli. Eli, tinha mais preocupação em ser sumo sacerdote do que ser sacerdote na sua casa. E esse modelo passou para Samuel, porque a referência de Samuel, de homem, não foi Alcana, a referência de Samuel foi Eli. E os filhos de Samuel tiveram o mesmo processo. Então nós precisamos fazer uma prioridade, Deus, família, trabalho e igreja, nessa ordem. E termos tempo de qualidade com os nossos filhos, com a nossa família, sair, conversar, passear, brincar, ter lazer com eles, porque senão vai ficar uma coisa assim. Ah, mas eu estou trabalhando. Veja bem, se o seu trabalho não é um ídolo para satisfazer simplesmente uma questão social de você demonstrar que tem coisas, que mostra o seu status, e isso pode estar destruindo a sua família. Você adquire um grande patrimônio, mas perde a família. o Derek Prince, um escritor inglês, ele falou sobre o sucesso no trabalho, o sucesso na empresa e o fracasso no lar e o fracasso na família, por falta de interação. Como é que nós vamos fortalecer a família? Com Deus em primeiro lugar, com a nossa vida de comunhão com a família, tratando isso de maneira que ela possa receber os efeitos da presença de Deus nas nossas vidas. Eu vou adiantar duas perguntas aqui para o senhor e aí eu vou dar alguns avisos aqui para os irmãos enquanto o senhor vai pensando. A gente tem situações em que você está casado com um cônjuge descrente. Então uma pergunta é como lidar com esse cônjuge descrente. E outra situação é com filhos descrentes. Então enquanto o senhor vai pensando em como responder essas duas perguntas, eu quero lembrar você que está nos assistindo, você está assistindo uma live aqui com um bate-papo com o pastor Glênio Paranaguá, que é um dos palestrantes da Consciência Cristã 2023. Ano que vem estamos na 25ª edição da Consciência Cristã e você pode se inscrever gratuitamente para participar da Consciência Cristã aqui em Campina Grande na Paraíba. Só é você acessar conscienciacristã.org.br e você vai poder então estar participando do evento gratuito Consciência Cristã onde nós vamos falar sobre o tema Rei dos Reis. Vai acontecer do dia 16 ao dia 21 de fevereiro de 2023 e o pastor Glênio que está aqui na live conosco ele vai estar ministrando nas conferências Consciência Cristã Homens vai estar no seminário de aconselhamento bíblico e vai estar também conosco em algumas plenárias pelo período da manhã então não esqueça se inscreva conscienciacristã.org.br assim você nos ajuda a organizar a ter noção da quantidade de pessoas participantes de onde as pessoas estão vindo isso nos ajuda demais a ter uma previsão a ter uma previsibilidade da estrutura que nós estamos aqui organizando para receber vocês com todo conforto com a graça do nosso Deus ok gente então não esqueça conscienciacristã.org.br do dia do dia 16 a 21 de fevereiro 2023 se inscreva na consciência cristã pastor glênio é a primeira pergunta que eu fiz antes de nós de eu parar aqui para dar esse aviso para o pessoal foi sobre o cônjuge descrente como eu lido estando casado com alguém que não tem a mesma fé que eu esse é um problema complicado porque às vezes você se você era crente e casou com descrente você já cometeu um um equívoco aí porque ah mas é que a gente se gostava pois é mas um é filho de Deus e o outro é filho de quem séria mesmo aí já é um problema mas você casou os dois eram descrentes você foi convertido e o outro não e agora como fazer em ambos os casos o assunto é viver uma fé genuína é Pedro o apóstolo Pedro diz lá no capítulo 3 da sua primeira ele começa com as mulheres dizendo ah sendo igualmente submissas a vossos próprios maridos palavra essa que é muito discutida hoje como é que mulher submissa parece uma palavra contrária mas ele diz sendo submissas a vossos próprios maridos para que se alguns deles ainda não obedecem a palavra seja um ganho sem palavra algum ao observar o vosso comportamento cheio de temor é a vida que vai refletir Cristo pelos poros eu me lembro de uma senhora que me procurou e disse que o marido havia proibido que ela viesse à igreja ela foi convertida e o marido era um incrédulo quanto mais e ele proibiu que ela viesse às reuniões da igreja e ela veio me contar e disse não venha você tem que ficar em casa você tem que cuidar desse marido porque Pedro diz que é para que ele observando o vosso comportamento cheio de temor ele seja alcançado Jesus tem que sair pelos seus poros a vida de Cristo não é você tentando pregar para ele tentando convertê-lo não é Cristo vivendo em você e uns três anos depois ele me convidou ele veio a reunião e me convidou para ir jantar na casa dele e ele disse para mim assim nós estávamos jantando e ele disse pastor Glenn o que que eu faço o que que eu fui a minha mulher reflete Cristo e eu não tenho isso que ela tem como é que eu faço e ele disse olha Antônio você precisa morrer como assim eu digo olha para Cristo viver viver em mim eu preciso morrer esse negócio de aceitar Jesus é periférico mas antes de qualquer coisa a vida de Cristo é decorrente da minha morte eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim dizia Paulo mas isso não é só de Paulo não isso é de todo cristão e você precisa ganhar essa experiência e hoje eu vejo aquela família o reflexo da vida da mulher que fez com que ela transpirasse Cristo no seu ambiente o marido conheceu o senhor Jesus então isto que vai servir para qualquer um tanto para aquele que casou desobedecendo como aquele que casou no processo os dois incrédulos como você deve viver é de tal maneira que a vida de Cristo seja a realidade neste casamento isso é interessante porque como a gente começou falando sobre a base da família relacionamento é na família que nós revelamos quem realmente somos exatamente afora as pessoas nos conhecem por aquilo que nós queremos que elas nos conheçam mas é a família que nos conhece de fato de verdade quem somos nós damos uma grife para os outros mas nós damos a garfe para a família e é nessas garfes que nós nos mostramos e mostramos quando erramos que olha me perdoe eu pisei na bola e isso mostra o caráter da vida de Cristo trabalhando com as nossas com a nossa fraqueza com a nossa falibilidade e isso pode realmente gerar um ambiente constrangedor para o outro então como lidar com o casal descrente quando um é descrente é lidar refletindo transpirando a pessoa de Jesus Cristo que vive em nós interessante é uma das das um dos verbos mais difíceis de conjugar na primeira pessoa do passado é errei é é é é um dos mais difíceis você errou ele errou todo mundo erra mas eu errei é difícil é muito difícil muito difícil mas quando a gente reconhece né isso isso é extremamente saudável muito saudável eu eu quando eu conto as minhas as minhas fraquezas na igreja eu publicamente faço essas confissões isso traz uma um grupo para para esse ambiente da transparência que é maravilhoso porque a igreja tem que ser um lugar terapêutico curador e não cobrador não de exigências comportamentais e quando você mostra eu eu tô errado eu falei isso é maravilhoso é maravilhoso pastor Glennir como lidar então com filhos descrentes olha o processo é mais ou menos do mesmo é pais crentes tem que refletir a vida de Cristo e tem que mostrar quando eles falham pedir perdão né eles tem que orar pelo filho e orar com o filho que uma coisa é orar pelo e orar com mas não precisa fazer aquelas orações quilométricas e começa com Deus de Abraão Isaac de Jacó e vai passando por todos os profetas orações que reflitam aquele caminhar com Deus pai eu tenho um filho aqui abençoa cuida trata ele vai mostrando esse aspecto é vivendo a fé que prega eu eu tive um adolescente que era filho de um oficial do exército e um dia ele me disse assim meu pai é como um espelho o pai dele era muito bíblico falava muito da bíblia mas ele dizia meu pai é como um espelho ele só reflete ele não assimila nada e aquilo era muito sério porque é uma coisa que fala de um discurso mas não tem uma experiência e pregar a palavra de Deus com sabedoria não é querer convencer ninguém nós não convencemos nós anunciamos e e orando cremos que o senhor vai mudar aquele coração temos visto vários casos de pais que foram efetivos e outros que foram realmente uma tragédia porque eles não querem se submeter a orientação do Espírito Santo e ficam querendo convencer os seus filhos no MUC e aí tratam e se tornam piores ainda gente o pastor Glênio ele vai estar trabalhando esse e outros temas na Consciência Cristã 2023 você que ainda não se inscreveu vai lá em conscienciacristã.org.br faz a tua inscrição e participa desse evento que é um evento gratuito vai estar acontecendo em 2023 do dia só pegar aqui que é do dia 16 a 21 de fevereiro de 2023 aqui em Campina Grande da Paraíba pastor Glênio pra gente caminhar pro fim queria que o senhor desse então palavras de incentivo conselhos conselhos finais para as famílias que estão nos assistindo preparando o coração desses irmãos também pra o evento que está aí pra acontecer e as palestras que o senhor vai trazer quais conselhos o senhor daria pra essas famílias toda toda família tem conflitos tá e todo conflito é uma oportunidade para acertos qual foi o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho num casamento que estava perdendo aí a a festa porque ali o símbolo é a alegria o vinho é o símbolo da alegria então eu diria que o que cada família precisa família cristã precisa é ter um tripé ele ela e Cristo Jesus como a fonte da alegria e como aquele que transforma a crise numa oportunidade de ser um um lugar de festa quando o o Jesus fala pra Maria assim ainda não chegou a minha hora né aquele momento quando ele diz olha acabou o vinho não chegou a minha hora mas ele fez acontecer e eu quero terminar com isso aqui ele mandou que enchesse de alha de água as talhas e mandou que tirasse a água e quando os os serventes encheram de água eles foram e tiraram água eles não tiraram o vinho o vinho surge no caminho o texto é muito claro em mostrar que eles encheram de água e tiraram água mas quando o mestre da cerimônia tomou era vinho os grandes os grandes atores desse milagre foram Jesus e os serventes e aqui o casamento precisa saber o seguinte como é que vai ter sucesso obedecendo a palavra de Jesus ele mandou pôr água eles puseram água ele mandou tirar a água eles tiraram água mas o mestre de cerimônia não tomou água tomou vinho e os aqueles serventes ao tirarem a água eles deviam ficar pensando mas eles estavam precisando de vinho vou levar água mas a ordem de Jesus foi essa leva pode deixar por minha conta então nós precisamos confiar na palavra de Jesus para curar as nossas famílias então quando ele manda fazer uma coisa perdoar por exemplo não tem que conversar duas vezes tem que perdoar mas o caso é muito grave mas o amor dele é maior do que a gravidade do problema e o poder de perdão é muito maior então eu diria que as famílias precisam conhecer de fato não a religiosidade mas a intimidade com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo aquele que faz milagres no casamento por pior que ele seja Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma